Você que não tem Bíblia, fica perto de quem tem, glória a Deus, aleluias, o Espírito de Deus está neste lugar meu irmão Lucas capítulo 15, versículo 32, eu tenho uma palavra rápida e objetiva para o teu coração nesta noite E se eu fosse você irmão, eu abri o coração totalmente para Deus, se eu fosse você, eu não ficava armado dizendo Não, eu só vou lá porque tem que ir, eu só vou lá porque eu não tinha nada para fazer, não, Senhor eu vim para te adorar Eu vim Senhor porque eu quero o teu encontro contigo, eu não vim Senhor porque eu quero marcar o encontro Eu vim porque eu te amo, eu vim porque eu quero a tua presença, eu vim porque eu quero ser mudado Aí sim irmão, a palavra vai entrando no teu coração, vai quebrando teu coração, vai tirando o coração de pedra Vai colocando o coração de carne e o Espírito do Senhor vai habitando na tua vida Lucas capítulo 15, versículo 32, glória a Deus, versículo 31, vamos partir do versículo 30 Vindo porém este teu filho, vindo porém este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes Matando-lhes o bezerro, e ele lhe disse, filho, diga comigo filho, tu sempre está comigo e todas as minhas coisas são tuas Mas era justo, alegrar-nos e regogizamos, porque este teu irmão estava morto, diga assim comigo, estava morto e reviveu Diga comigo, estava morto e reviveu Tinha se perdido e foi achado Irmão, cheio do Espírito Santo de Deus, olhe para duas pessoas que estão do teu lado e fala Aquilo que foi perdido na tua vida, vai ser achado hoje Se assente glorificando a Deus Eita, está com saudade da glória do Igor, hein? Se assente glorificando a Deus, irmãos Irmãos, a maior missão de Jesus na terra foi resgatar os pecadores A Bíblia vai estar dizendo que chegava todos a eles, os publicano e os pecadores Os publicanos eram aqueles que eram cobradores de imposto Porque eles torquiavam até mesmo muito dinheiro do povo de Israel Então os doutores da lei, aqueles fariseus, olhavam em forma daqueles publicando uma má reputação Os pecadores eram todos aqueles de má fama Aqueles que viviam em atos pecaminosos Só que Jesus, ele não somente recebia, mas comia com ele Porque Jesus, ele sempre anelava sentar na roda dos pecadores Para quê? Para trazer arrependimento Mas a Bíblia diz que agora, muitos dos fariseus Muitos dos fariseus e doutores da lei Começam a olhar e observar Eles, este aí come e recebe pecadores A Bíblia diz que agora Jesus conta uma parábola Pastor, o que é parábola? Parábola significa comparação A Bíblia diz que Jesus começa a primeira parábola dizendo Qual é o pastor? Tendo 100 ovelhas Tem 99 no abrisco Ele deixa as 99 e vai atrás da ovelha que é perdida Assim há uma festa, assim há um júbilo no céu A segunda parábola que Jesus conta é o quê? Quando a mulher perde a dracma dentro da sua casa Só que ela varre, acende a luz e encontra a sua dracma E ali ela começa a se alegrar Por quê? Assim há alegria diante dos anjos Por um pecador que se arrepende Aí Jesus vai estar iniciando o quê? A parábola do filho pródigo Pródigo significa aquele que desperdiza Aquele que abandona A Bíblia diz que agora Jesus começa a dizer Um certo homem tinha dois filhos Fala comigo, tinha dois filhos Esses dois filhos O mais novo começa a dizer Pai, eu quero a minha herança Nós sabemos, irmãos Que naquele tempo, assim como no dia de hoje Os filhos tinham direito De ter essa parte da herança Só que, só quando o pai morresse Mas agora o filho está querendo gastar O filho está querendo ir para longe O filho está querendo abandonar O lugar da casa De alimento Assim como eu lembro da história de Abimelec Quando ele sai da terra de Belém Quem não sabe o que significa Belém Belém significa casa de pão Agora aquele menino Quer pegar toda a parte da herança Pra quê? Pra sair da casa do pai Diga-se comigo Na casa do pai Tem proteção Na casa do pai Tem alimento Na casa do pai Tem proteção A Bíblia diz que agora o pai entrega Mas eu penso bem, meu irmão Qual é o pai que quer despedir o seu filho? Aquele pai dá a parte pra aquele menino E a Bíblia diz que ele vai pra uma terra longe Ele vai pra uma terra distante E quando ele sai da terra da casa do teu pai Ele começa a ser observado por terras estranhas Ele começa a se alimentar Sentar na roda de escarnecedores Ele começa a ficar cego Porque é assim, meu irmão Quando a gente vai saindo por perto da casa do pai A gente começa a ver defeito Nós vê defeito na igreja Nós vê defeito no pastor Nós vê defeito na mãe Mas o maior defeito está em nós Porque quanto mais próximo nós estiver do nosso pai Nós sabemos quem somos nós Mas quanto mais nós estivermos longe do nosso pai Menos nós sabemos quem nós somos Porque a Bíblia diz Já não vos chamo de servo Mas sim, amigo Nessa noite Deus está dizendo Quanto mais próximo você estiver de mim Mais acolhido você vai estar Quanto mais próximo você estiver de mim Mais a minha presença você vai ter Quanto mais próximo você estiver de mim Mais vai ter pão para te alimentar Alguém está dizendo para você, meu irmão Por que tanto insistir na presença de Deus? É porque você sabe Você já experimentou do mundo E sabe que a alegria do mundo é passageiro Você já teve nas melhores festas Já experimentou bebidas, cara Mas você sabe que só o pai Só a presença Só a presença É que pode preencher Só que agora o filho sai da casa do pai E a Bíblia diz que ele começa a gastar Ele tira toda a herança E começa a despedaçar para lá Não quero mais Começa a negar Ali vem os amigos Ali vem as meretrizes Ali vem todos os tipos de amizade Mas a Bíblia diz E gastando Eita converseira Diga-se comigo E gastando Tudo que tinha Aí ele começa a dizer A Bíblia diz que é assim E gastando tudo que tinha A Bíblia diz que teve uma grande fome Porque toda pessoa Que está distante do pai Tem fome Diga que não é Toda pessoa que está distante do pai Tem o que? Tem necessidades espirituais Deus está dizendo Tem uma fome dentro de você Tem uma insatisfação dentro de você Que não te deixa dormir Que você não sabe Da onde vem essa tristeza Deus manda te dizer O que está faltando aí É a aproximação da minha presença O que está faltando É a aproximação da minha presença Talvez você olha pra lá e pra cá Pastor eu estou longe do pai Deus está dizendo pra você O que falta é a aproximação Você meu irmão Que está longe da presença de Deus Você sempre vai ser insatisfeito De frequentar um culto Porque não adianta Nós frequentar um culto Se a presença de Deus Não está em nós A Bíblia diz agora Mais uma vez Que ele sai E ele encontra uma cidade E dentro dessa cidade Ele vai ser agora Cuidador de porcos E sabemos que no tempo passado Quando uma pessoa Tinha contado com porcos Era chamado de pessoas imundas Porque porcos É imundos A Bíblia diz que agora Ele está cuidando de porcos E ele começa a desejar Comer aquelas bolotas Que o porco se alimentava E ele começa A Bíblia diz agora Meu irmão Que eu acho interessante Que ir caindo em si Quantos trabalhadores Meu pai tem E agora eles estão vivendo Melhor do que eu Sabe o que esse contexto Está dizendo? Ah que saudade Que eu tenho Da casa do meu pai Ah como a casa do meu pai Era bem melhor Ah como era bem melhor De eu estar na casa do meu pai Deus está dizendo Para você Eu tenho saudade De você também Eu tenho saudade De quando você Abria a Bíblia Para ler Para meditar Eu tenho saudade De quando você Levantava de madrugada Adorava comigo Eu tenho saudade Do jejum Que você fazia Deus manda te dizer Ah que saudade Tenho eu de você Mas nessa noite Em nome de Jesus O Espírito Santo De Deus está dizendo Volta Qual o primeiro passo Para me voltar Pastora Reconhecer Diga comigo Reconhecer Reconhecer Porque não adianta Ir e falar Eu me arrependo Não Você tem que reconhecer Primeiro Ele reconhece A pobreza espiritual Ele reconhece Que precisa Da presença do pai Porque tem muita gente Que é soberbo A gente olha Na cara do camarada Da mulher Que está necessitando O Espírito Santo E diz Não estou bem Estou bem Estou ótimo Sabe que está longe Do pai Aí hoje o Espírito Santo De Deus diz Apenas abro o coração Ou eu não rejeito O Espírito Contrito E quebrantado Na minha presença Você tem que dizer Pai Eu reconheço Que eu não sou mais o mesmo Eu reconheço Que eu não consigo mais Ficar cinco minutos De joelho Eu reconheço Que eu não consigo Mais ler a Bíblia Eu reconheço Que eu não consigo Mais jejuar Aí o Espírito Santo Olha pra você E diz Você não consegue Mas eu te ajudo Você não consegue Mas eu te levanto O que quer dizer Pobre de espírito Pobre de espírito Não é pobre Fisicamente É pessoas que são Dependentes Da presença De Deus Muitas pessoas Estão dentro da igreja Na aldeia espiritual Porque não pede ajuda Aí o Senhor A Bíblia vai estar Dizendo assim Ó Aleluias E caindo em si Aí ele começa Qual o segundo passo Agora pastora E levantar-me Irei ter com o meu Pai Diga assim comigo Levantar-me Irei ter com o meu Pai Levanta tua mão pra cima Levanta tua mão pra cima E me diga Eu vou me levantar Eu vou me levantar E levantar-me E eu irei ter com o meu Pai E vou falar pra ele Pai Vequei Vequei contra ti Já não sou digno De ser chamado Seu filho Segundo aqui Aleluia Eita meu Deus Já não sou digno De ser chamado Teu filho E levantando Ele foi pra onde? Ele Foi Diga assim comigo E levantando Ele foi Ele foi Já tô quase terminando Aleluia Mas sabe o que eu acho interessante aqui meu irmão? É que o filho já está com discurso O filho já tá dizendo Eu vou falar isso Eu vou falar aquilo E vou fazer isso quando eu ver meu Pai Mas eu acho interessante É que ele tá todo rasgado Porque quem tá na perdição Quem tá na miséria Tá todo cheio de trapo A Bíblia diz que avistou o quê? O pai de longe Quando ele tá avistando Eu posso imaginar Irmão Não tá na Bíblia Mas eu posso imaginar Que todo dia Talvez o pai Terminava o trabalho E dizia Eu sei que meu filho vai voltar Eu sei que meu filho vai voltar Porque quem experimenta Da presença de Deus Não vai mais pra fora não Meu irmão Quem já pisou no santo Do santo Não consegue mais sair não Pega na mão das pessoas Do seu lado E fala assim Você está amarrado Na presença do pai Não adianta correr Meu irmão Oh Aleluia A bebida não pode me preencher Porque eu já experimentei Tem alguém que tá dizendo Vamos pra bebida Vamos pra balada Vamos fumar maconha Sai da igreja Você diz não Porque eu tô ali cessado Amarrado no meu pai O pai está de olho em você A Bíblia diz que ele corre E aquele homem Era um ancião Meu irmão Porque era pai E naquele tempo Quando um ancião Corria Porque tinha que ser Aquela coisa Tudo certinha Só que o pai Não quer saber De reputação O pai corre Porque que ele corre Mais despreza Porque Se o filho Pegou a herança Antes do tempo Ele não era mais digno De voltar pra presença Do pai Escute isso aqui Ele tinha que ser o que? Apedrejado Por ter desonrado o pai Mas o que que o pai faz? O pai apressa O pai corre E o pai abraça Dizendo Filho Você tá na minha proteção De novo Filho Ninguém vai apedrejar você Filho Eu te dou proteção O pai Não olhou Pra condição Do filho O filho O filho cheio De sujeira O filho Cheio De pecado O filho Da miséria O filho Que desperdiçou Sabe por quê? Porque o amor De Deus É muito grande Por mim Por você Você lembra Quando você Não valia nada Ninguém queria você Ninguém Acreditava em você Aí o pai Disse Vem Porque eu quero Investir em você Vem Quando teu pai Não te quis O Espírito Santo Diz Eu quero Quando a tua mãe Que te gerou Dizem Vai ser prostituta Vai ser da vida Deus abraçou Você e diz Vem pra perto Vem pra perto Vem pra perto Quando o mundo Te despreza O pai Te abraça É esse amor Que eu quero Falar pra você O filho Tá cheio De pecado O filho Tá todo Rasgado Machucado Só que o pai Ainda quer Diga assim Comigo O pai Ainda me quis Ainda me quis Escuta Pode a sua mãe Que te gerou Te esquecer O pai Todavia Não esquece De você Eu não vim fazer Apologia A favor de pecado Mas eu tô falando De arrependimento Nessa noite Se você se encontra Cheio de pecado Se você se encontra Cheio do mundanismo Se você não tem força Eu vim pregar Pra você mesmo Eu quero dizer Pra você Que o pai Vem correndo Pra te abraçar Dizendo pra você Quero fazer Tudo novo Eu não te largo Eu não vou te deixar No meio do caminho Os teus amigos Te deixam no meu caminho Mas é o caminho Com você E não te largo O namorado Abandona O casamento Acaba Mas o pai O pai abraça E o que eu acho interessante Que o pai Nem espera O filho Falar alguma coisa Ele beija Dizendo Eu volto A ter comunhão Contigo Meu filho Aí ele começa A dizer Pai Eu pequei Começa a falar O discurso Mas se você For olhar no texto O pai Ele não nem Responde O filho Aí ele fala Traga a roupa Pra ele Era como se fosse Assim irmãs Ele já estivesse Esperando que o filho Voltaria pra casa Porque tava tudo Preparado Traga a roupa O que que é roupa? Eu vou devolver A honra Que ele tem Dentro da minha casa Deus tá dizendo Pra você Não é pecado Que vai te definir Aquilo que Deus Vai fazer na tua vida Alguém te julga Pelo pecado Dizendo Olha lá Pecou Adulterou Prortituiu Até mesmo Caiu na bagaceira O Espírito Santo De Deus Está dizendo A sua queda Não define Aquilo que eu quero Fazer na tua vida A sua queda Não define Aquilo que eu quero Fazer outra vez Sabe o que que a gente faz? A gente esquece Que Deus Tem poder Pra fazer Tudo de novo Aí nós coloca Uma máscara A gente diz Não Eu não preciso Aí Deus Tá dizendo Precisa Sim Alguém Tá dizendo Oi Vai voltar Pra igreja Mas você Não tava No pecado Pecou Mas eu Caí Sim Me arrependi O pai O pai Tá vindo Ao meu encontro Tá me dando Uma honra De volta Traga Cadê Pra quê? Devolvo Autoridade Autoridade Diga-se comigo Autoridade O Espírito Santo De Deus Está me dizendo Eu tô devolvendo Autoridade Pra muito Dos meus filhos Eu não Irmãos Tem uma coisa Comigo Que eu sempre Falo Não é porque Você já caiu Numa área Que você Sempre vai ser Derrotado Naquilo Tem gente Que diz Mas você Foi infiel No teu casamento O seu marido Foi infiel Com você Alguém te Abandonou E você diz Pra sempre Essa área Vai ser amaldiçoada É mentira É aí que vai ser O seu testemunho É aí que vai ser Seu ministério Se o seu casamento Está sendo fracasso É porque Deus Tá te dando Visão espiritual Pra lá na frente Você cuidar De casamento Se teu ministério Está Ai que que é isso Deus Diga-se comigo Deus Vai transformar A minha queda No meu ministério Se você foi Órfão De pai vivo Talvez você não tem Você tem pai Mas o teu pai Não é presente Na tua vida Deus manda te dizer Eu vou colocar Jovens Pra você abraçar E demonstrar O meu amor Através de você Pastora Eu não tenho mãe A minha mãe Já foi Eu não me sinto Abraçada Deus está dizendo O seu ministério Vai começar E você vai ser Mãe de nação Você vai cuidar De pessoa Você vai liberar O amor De pessoa Aleluia Pra que a sandália Pastora Porque o pai Estava dizendo Você é escravo Porque os escravos Andavam descalços Não Você vai calçar A sandália Porque você vai Voltar Pra minha Você está voltando Pra minha casa E você ainda É o meu filho Diga assim comigo Eu ainda Sou filho Agora traga também o que? No filho Por que? Porque nós vamos fazer Uma grande festa Aí é aqui que eu finalizo A minha pregação Meu irmão Aí que eu acho interessante É que todo mundo Está se alegrando Porque o filho Pródigo Ele se perdeu lá fora Só que aqui é o segundo grupo De pessoas Que estão dentro Da casa de pai Mas estão perdidos Porque o filho mais velho Se levanta dizendo Pai Há tanto tempo Eu estou contigo E este teu filho Por que que ele usa A frase Este teu filho Não este meu irmão Porque ele estava Mais interessado Nos bens do pai Eles estavam Mais interessados Nas posses do pai Do que O verdadeiro amor Fraternal O verdadeiro amor Pelo próprio irmão Que estava Ressuscitando Da podridão Do pecado Aí o pai Vai estar dizendo Filho Você sempre estende Comigo O que que quer dizer isso? Pessoas que são Da casa do pai Mas estão distante Dentro da casa do pai Pessoas que outra hora Orava Mas agora não ora mais Pessoas que outra hora Lia a bíblia Mas agora não lia mais Pessoas que sentiam A presença Era o primeiro A chegar no culto Mas hoje o culto Se tornou uma coisa Tão pesada Era o primeiro A levantar a mão Agora não consegue mais Está o que? Perdido dentro Da casa do pai Não tem identidade Não sabe quem é ele Precisa brigar Por causa de cadeira Fica com raiva De alguém que não falou Com ele Mas quem tem identidade É diferente Quem tem identidade Entende que tem um lugar Na casa do pai Fica de pé nessa noite Filho Não era justo Alegramo nós Porque teu irmão Estava morto Diga assim comigo Estava morto Estava morto Por que estava morto Meu irmão? Porque ele já tinha Gastado a herança Ele já não tinha Mais nome Estava perdido Desperdiçou Tudo aquilo Que ele tinha ganhado E estado de morto Não pode fazer nada Mas aquilo Que a gente não faz O Senhor Pega na nossa mão E levanta outra vez Diga assim comigo O Senhor Vai me levantar Outra vez Se essa palavra Não é pra tu Encontra uma pessoa Está do teu lado E profetiza Dizendo O Senhor Vai te levantar Outra vez O Senhor Vai te erguer Outra vez Não é por sua força Não é pelos seus méritos Não é porque você merece algo É porque o Pai Não abre mão de você Ele estava morto E agora Reviveu Ele estava perdido Mas foi achado Hoje o Espírito Santo De Deus Está dizendo Para você Aquilo que estava morto Vai começar a viver Aquilo que tinha perdido Na tua vida Vai começar a ser achado Aquilo que estava morto Vai reviver Levanta as tuas mãos Mão para o céu Em forma de prado E diga Senhor Faz de novo Faz de novo Alamanda Calabra Achúria Cadê a irmã Keila Vamos louvar o Exua Eu quero louvar com você Cadê a primeira pessoa Que vai voltar Este grupo É para as pessoas Que estão longe Que querem retornar Para a casa do Pai